Mas, e essa eu queria que fosse a tônica da oração que encerra essa manhã desse acampamento. Mas, por causa da sua palavra, lançarei as regras. Vai fazendo exercício, põe a mão no seu coração, feche os seus olhos, acolha a palavra. E repita essa frase do Evangelho, já tem a força da palavra na própria palavra. Mas, por causa da tua palavra, por causa da tua palavra, Senhor, eu estou agora consertando a rede do meu coração. Por causa da tua palavra, Senhor, eu estou agora retomando a minha vida na sua presença. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, eu não sei a causa dos meus traumas. Eu sei que eu os tenho, por essas enfermidades que eu estou vivendo, física, psíquica. Por esses vícios que eu não consigo dominar. Por esses pecados que ainda não consegui vencer. Eu sei que tenho esses traumas. Sei e tenho experimentado os estragos que os traumas fizeram e fazem em minha vida. Tanto no meu físico, como no meu psíquico, afetivo ou espiritual. As dificuldades que eu tenho de me relacionar com as pessoas, Senhor. O meu temperamento é terrível, Senhor. Eu sei que é muito difícil conviver comigo, Senhor. Eu tenho uma irritação, uma raiva, um mau humor, Senhor. Eu sei que é difícil conviver comigo, Senhor. Eu sei que é difícil conviver comigo, Senhor, pela minha indelicadeza. Por ser uma pessoa mal educada. Áspera. Senhor, eu sei que é difícil conviver comigo, porque eu tenho palavras muito pesadas. Que machucam as pessoas. Mas eu não sei qual é a causa de tudo isso.